E tá, esse aqui é o 63, ó. As duas caixas? Depois é aqui, depois é abundante. Só que você tá aqui, né? Um aí aí, dividindo esse ponto. Depois de começar. Um aí, eu vou fazer isso. Um, dois, três, dois, três... Uh, um, dois, três, dois... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Vamos lá. 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 Vamos lá.